Olá, olá, olá! Tá tudo bem com você? Tem como signo solar, ascendente lunar, uma casa de muito potencial no teu mapa astral, na constelação de Aries. Eu sou a Isa Borsari, eu sou muito grata e abençoo o meu nome, porque é assim que eu sou reconhecida na atual encarnação. Eu abençoo esses oráculos que me permitem levar palavras de esperança, de compreensão a todos que me assistem. Eu abençoo você, não importa se eu não te conheço pessoalmente, mas nós nos conectamos através das ondas do amor. E eu abençoo este mundo maravilhoso que nos permite cumprir nossa missão aqui neste planetinha azul. E hoje a gente pede uma energia para arianos e arianas através do tarô oráculo dos orixás. Vamos ver qual a energia da natureza que vem aqui para arianos e arianas de luz em constante evolução. Então vamos conectar. Essa eu diria que é a vovó dos orixás, trazendo sabedoria para o ariano, pedindo calma. Às vezes vocês são muito agitados, muito acelerados. E Nanã aparece aqui na abertura do seu jogo dizendo assim, ó. Respira, tem calma, tudo a seu tempo. É ela quem faz a passagem, né, da vida material para a vida espiritual. Então tudo tem que ser com muita calma, muita paz, muito entendimento. Então Nanã traz essa linda mensagem para você se acalmar e saber esperar que tudo virá a seu tempo. Lembro a vocês que essa é uma leitura atemporal. Então assim, se você me assiste no dia que eu gravei, uma semana depois, um mês depois, até um ano depois, apareceu na sua linha do tempo. Tem mensagem aí para você. Então bora assistir, tá bom? Vamos ver o que o Taruz em Oxo traz para arianos e arianas de luz em constante evolução. Seja bem-vindo a esse canal. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que nós possamos sempre praticar a gentileza, a humildade e a compreensão. Porque quando compreendemos, nós acalmamos o nosso coraçãozinho. É isso mesmo, Alice. Momento a momento, florescimento e espírito brincalhão. Gente, nessa lâmina do momento a momento, observe que o Mestre caminha sobre o pico das montanhas. E ele está em equilíbrio, tentando, olha só. Primeiro veio a Lina Namburuku pedindo paciência e aqui vem pedindo equilíbrio. Não importa o que aconteça, não importa se alguém chega feito um tsunami na sua vida. Quando estamos em paz conosco, em equilíbrio, a pessoa grita, a gente fica olhando e fala assim, Ah, por que ela está gritando? Hum, o que é isso? Porque quem grita perde a razão. Quem começa a confusão, se dá o direito de errar, porque geralmente está com raiva, está ali no auge da adrenalina. Então, cabe a você, Ariano, se uma pessoa dessa chegar, olha, ouve, mas abstrai. Espera ela se acalmar e com calma você vai responder. Porque existe aqui, através da lâmina do florescimento, uma energia que te faz renovar, que te faz fazer essa cara, como eu fiz agora, de paisagem. Finge demência, não entre no conflito, não parta para a contenda. Às vezes, fazer-se de besta é necessário. Evita desgaste, evita atrito, poupa o seu coraçãozinho. Então, para que entrar na energia dessa pessoa? O espírito brincalhão mostra que você deve sorrir, não importa em qual circunstância seja. Porque sorrir ativa vários músculos da face e impedem as rugas, enquanto chorar faz paralisar e cria um monte de expressões de ruga. Então, 59 anos aqui de muito sorriso, por isso que não tem tanta ruga. Tem umas marcas de expressão da idade? Tem. Mas isso é normal. Então, assim, brinque com a situação. Mesmo que seja algo muito sério, como eu hoje recebi uma notícia muito triste, né? Mas nós temos que pensar que o homem lá em cima sabe o que é bom. Ele sabe o que é certo e ele sabe qual é a hora de cada um. Então, meus irmãos, vamos sorrir ao invés de chorar? Vamos praticar a gentileza ao invés da agressividade? Vamos encarar os desafios com equilíbrio e calma? E agora eu peço licença a vocês para virar a câmera para que nós possamos fazer a nossa mesa real. Eu volto já, já. Vamos lá, Ares. A nossa mesa real, com a permissão de Deus, das nossas ancestralidades, trazendo palavras de esperança, de conforto, de direcionamento. E se preciso for, algum puxãozinho de orelha. Concentre-se nos seus pedidos, na sua intenção, né? Às vezes, o que a gente quer não é para nós, não é para aquele momento. Mas a gente ainda é tão infantil que a gente não entende. A gente bate o pé, a gente faz birra. Pela nossa falta de maturidade emocional e espiritual. Então, é preciso ter compreensão dos desígnios de Deus. Tem gente que me procura no particular, fala assim, Ah, eu não concordo. Oh, meu Deus. Não dá para mudar, vamos aceitar. O que eu não posso fazer é remar contra a maré. Vamos lá, arianos e arianas de luz, em constante evolução, aproximando aqui da mesa, para que todos possam ter uma boa visualização. Abre a mesa com o urso. Cuidado com pessoas cheias de inveja, zoiuda, que enche a sua cabeça, que diz que você não vai dar certo, que você não é capaz. Sabe, gente que te sufoca. E aqui está dizendo que muito em breve, essa pessoa vai sair da sua vida. Ela não vai ficar aí para sempre, não. Ela já está há muito tempo atrapalhando o seu raciocínio, tirando sua paz, trazendo tristeza para você. Então, assim, sabe, nesse momento, o tarô cigano fala assim, Ares, é preciso ter frieza emocional e afastar-se definitivamente dessa pessoa. Eu acredito até que seja uma pessoa bem narcisista, que gostaria até de ser você, de estar no seu lugar. Vejo alguns de vocês fazendo um deslocamento para encontrar uma consulta médica, um novo tratamento, que vai ser eficaz em algum problema que você tem, principalmente relativo a dores, articulações. Vejo também alguém fazendo uma viagem para encontrar com uma pessoa que você vem conversando aí há algum tempo, talvez seja uma pessoa que não fale o nosso idioma, que você tem uma certa dificuldade na comunicação, mas eu vejo que esse encontro vai ser muito proveitoso. Talvez já estivesse até no seu destino, aí no seu caminho, encontrar com essa pessoa que fala um idioma diferente do nosso. E eu vejo que esse encontro vai trazer muita felicidade, muita sorte para você. Quando, voltando à pessoa narcisista, quando você tirar ela da sua vida, você vai ver que até em casa as coisas vão amenizar. Porque, eu já vou dizer aqui, essa pessoa que enche a sua cabeça, ela é uma mulher. Ela é doente do físico, do espiritual, do emocional. Então, como ela não é feliz, ela não quer também que você seja. E aí ela joga aquela carga de vitimização, sabe? E eu aprendi ao longo dos anos, e também lendo, porque a gente vive estudando, quando uma pessoa dessa chega perto de você, ela pensa que a sua cabeça é uma lixeira, e ela descarrega, não. Não permita. Diga, olha, eu estou ocupada, ocupada, eu preciso sair, saia de perto. Não absorva essa energia negativa, negativa para a sua vida. Invente uma história, se for por ligação, olha, fulano, agora eu não posso falar, eu estou ocupada, ocupada, eu não estou em casa, vai cortando. Porque essa pessoa está te causando grande confusão mental, está bloqueando os seus caminhos, porque essa energia dela já está começando a entranhar na sua psique, na sua psicosfera, na sua casa, nos seus negócios. até fazendo você perder coisas que já era garantido. Então, se afasta, você não é uma lixeira para ouvir tanta, tanta reclamação. Chega disso, já deu, vamos virar a página. É preciso separar, é preciso transformar sua vida, e se essa pessoa é um sócio, uma sócia, é preferível perder dinheiro e sair de perto que você vai prosperar sozinho. Porque com essa reclamação aí, não dá. Negócio onde tem reclamação, o dinheiro não fica, entra e sai, entra numa porta, sai na outra. porque é muita, muita ingratidão, muita reclamação. Aqui, Ares, você tem muitos desafios que vão ser superados mais rápido do que você pensa, porque assim que você tiver equilíbrio no seu pensar, você é inteligente, trabalhador, eu não conheço um ariano, uma ariana que seja preguiçoso, não conheço. Parecem formiguinhas o tempo todo pra lá e pra cá, né? Então assim, você vai ter uma transformação na sua vida. Porque você vai limpar sua psicosfera, você vai fazer sozinho e num instante você se levanta. Porque preguiça não existe no seu vocabulário, essa é uma palavra a qual você não conhece. E eu vejo que vai ter esse corte dessa inveja, dessa energia negativa, desse sofrimento, até mesmo quem tá com problemas de articulação, a cura. Então vejam o que uma pessoa negativa pode fazer na vida da outra. Ah, Isa, mas essa é a minha mãe. Beleza. Fala com ela o necessário e quando ela começar a lastimação, fala, olha, chegou alguém aqui, eu preciso desligar, mãezinha. Ponto. Não fica naquela chorumela toda, não. evolua a sua forma de comunicação e você vai ver quando você começar a cortar tudo isso, vai acabar, tá? Não absorva um problema que não é seu. Porque às vezes a sua inocência, o fato de você ser um filho, uma filha, né? Ou então você tem aquele filho que também reclama ser uma mãe, não quer dizer que você tem que carregar a cruz dessa pessoa, carregue apenas a sua, tá certo? Eu vejo você sendo convidado para um evento social que talvez você não esteja com muita vontade de ir, mas assim, vá. Alguma coisa tem lá nesse evento que vai abrir seus caminhos. Por mais chato que ele seja, alguma coisa tem aí que vai te ajudar a sair de um sufoco, a ter uma ideia, a abrir uma porta, sabe? Algo que estava te bloqueando, que estava te aprisionando. Nesse evento aí você vai ter um insight. e eu vejo aqui também que muitas coisas que acontecem devido à inveja dos outros. Ah, mas eu não tenho nada, Isa. O fato de você ser trabalhador, limpinho, caprichoso, caprichosa, ter proteção divina, ser quem você é já causa inveja nas pessoas que não têm essa capacidade. você aprende tudo muito rápido e faz tudo com muita perfeição. Então, assim, isso está incomodando gente que não tem essas habilidades. Alguém aqui está reformando a casa ou está mudando o local dessa casa. De alguma forma tinha algum problema que precisava ser resolvido, não tinha mais como empurrar com a barriga. hoje eu estou gravando dia 22 de maio. A partir do dia 23 deste mês você pode estar contando com o apoio de pessoas que te amam, que tem muita consideração, vem aí um período positivo, com a presença de pessoas queridas que te apoiam, que te ajudam sem esperar nada em troca. eu vejo aqui que você está precisando meditar, se reconectar com o teu lado espiritual. Vejo também a chegada de algo especial, uma comemoração. Pode marcar no seu calendário a partir de amanhã 23 de maio muitas coisas vão mudar. E coisas que você estava se sentindo preso, que não ia para frente, tenha certeza que vai começar a andar. Você é uma pessoa muito amada pelo seu jeito de viver, de fazer, e você trouxe para a sua vida pessoas que assim, gostam de você de graça, e que não vão sentir nenhum tipo de peso ou te ajudar, vão fazer com amor e com carinho por quem você é e não pelo que você tem. Eu vejo também assim a presença de anjos e arcanjos você tem uma mediunidade fantástica. Então, quanto mais gentil, mais grato você for, mais energia boa vem acontecendo aqui para você. Quando você for a esse evento que você vai ser convidado, planeje, vá bem calmo, organizado, não vá preocupado, ai, deixei tal coisa para fazer, não, vá de coração aberto nesse evento. Eu tenho certeza que lá uma porta se abrirá muito grande para você. Alguém aqui de Ares vai se aborrecer com algum tipo de documento que foi feito de forma errada, que vai gerar um certo atraso. E eu te falo, não se aborreça. Esse atraso, esse erro no documento não é por acaso. é uma providência divina porque você precisa aguardar mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência que na hora certa, no tempo certo, vai chegar. Eu sei que é difícil, que desgasta, que aborrece, mas é um nervoso desnecessário, você não tem o que fazer. Então, para, pensa, medita e agradece. A partir do momento que você agradece, as coisas começam a caminhar. Cuidado com o dinheiro errado. Tem uma pessoa que vai te procurar pedindo um dinheiro cheia de falsidade e mentira. Não empreste seu carro para essa pessoa, ela não tem cuidado, vai fazer danos no seu carro. Cartão nem pensar, cuidado aqui para não ter um aborrecimento com dinheiro por causa de terceiros. Tem alguém aqui que tem um envolvimento aí, um namoro, onde impera a infantilidade, a imaturidade, mas tem tanta briga e tantas palavras que machucam que o amor está se acabando. e sabe, Ares, não existe, eu sei que você é muito tradicional, mas não tem tradição que faça você aguentar essa pessoa mal educada aqui. Você já está ferido, machucado, então assim, Ariane e Ariane aqui, palavras ferem mais do que espadas. E talvez haja uma separação aqui, não vai ser fácil, uma separação com muitos desafios. Talvez você descubra aqui uma grande trairagem na parte amorosa, quer dizer, além da pessoa ser grosseira, ainda por cima de traição, mas não chora não, deixa a próxima sofrer na mão dele, vai que é livramento. Na parte do trabalho, aqui eu vejo um trabalho bom, que você se dedica, que você é apaixonado, apaixonada, e esse trabalho assim, cada vez te rendendo mais frutos, você cada dia mais feliz e vem notícia boa, vem promoção, vem desfecho, solução, enfim, na parte profissional do Ariane e da Ariane, não está dez, está mil de bom. e essas promoções, essas, vem aí de um homem, eu não sei se é o dono da empresa, não sei se é um gerente, mas é um homem que ele está observando os seus movimentos e ele está vendo o quanto você é dedicado, dedicado, empenhado no seu papel, no seu trabalho e faz até além, né, Ares? porque Ares é assim, é um povo que gosta de trabalhar, que faz além do que é a função dele. Então, eu vejo assim, você sendo bem, bem observado, então, essa promoção que vem aqui, essa chance, não é à toa, é uma conquista tua, tá? Como eu falei, aqui existe uma mulher na sua vida, ela é, olha, essa também é um stalker, tá? Som da sua vida, é um leve trás, é fofoqueira, toda alegrinha, toda saltitante, sabe, como quem não quer nada e está ali destilando veneno, né, aquilo ali, se beijar alguém, mata, de tanto que é venenosa, a baba é uma coisa de louco, né, é cicuta a baba da pessoa. Então, você tem que ter sabedoria para manter a sua paz, afinal, sua paz não tem preço, vamos cortar essa fofoqueira aí da sua vida. Na minha não tem ninguém porque sabe que eu não gosto, então nem vem trazer. Existe aqui muito sucesso para quem está investindo em cursos, em qualificação, está atingindo suas metas. É como eu falo, conhecimento não ocupa espaço, ler um bom livro é melhor do que ficar assistindo BBB. Para que saber da vida dos outros? Preciso cuidar da minha. Tem pessoas aqui que devem fazer um estudo de reiki, começar a aplicar reiki, ou receber o reiki. Isso é muito importante para a sua psicosfera, para a sua aura. Se você está tendo muito empecilho no trabalho, saiba que existe alguém lá que não precisa ir para a encruzilhada fazer magia. Basta a pessoa olhar para você, uma pessoa densa, pesada, negativa. E você sabe de quem eu estou falando, porque quando você entra no seu local de trabalho, você se arrepia. Quando a pessoa olha para você, você já sente aquela onda que até te balança, e você fala assim, misericórdia, ore por essa pessoa. É a solução, é a oração. Porque é uma pessoa, sabe, que tem muitos problemas fora do trabalho, chega lá, a tua luz incomoda, porque ela consegue perceber, né, o brilho da sua aura, e ela simplesmente resolve, ou ela suga e te deixa cansada, ou ela te ataca. Então ore por ela, para que ela também fique de luz. É uma alma cebosa. Isso vai ser uma solução para você, para tirar os entraves da vida financeira. Eu sei que alguns obstáculos aqui, principalmente judiciais, estão demorando. Talvez até mais de cinco anos, tem gente aqui à espera de uma decisão há cinco anos, mas eu digo para você, o que vem, a finalização desse processo, vai te trazer segurança. E aqui eu falo de alguém que está num processo de aposentadoria, por conta de dores físicas frequentes. Saiba esperar, essa aposentadoria vai sair. O processo vai começar a andar agora, a partir de 23 de maio. Anote aí na sua agenda. Certo? Meus amores, eu convido vocês a colocar as mãozinhas em posição de receber e vamos agradecer ao nosso Criador, aos seres de luz, por esta oportunidade, por nossa vida, por nossa família, nosso trabalho. que nós sejamos vasos limpos para que o Senhor cultive em nós as flores da humildade, da paciência, da sabedoria. Que nossa vida seja longa e repleta de muita paz interior e abundância. se você desejar e Deus me permitir, nós estaremos juntos numa próxima leitura. Gratidão, gratidão, gratidão. Oração aos antepassados. gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz a não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui, agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um manto arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte, gratidão, gratidão, gratidão.